Ontem a gente falou sobre Fernando de Noronha. Como assim o Lito esqueceu do Oiapoque? Respostas ao vídeo de ontem. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem, temos um problema. Houston, we have a problem. Muita gente diz que não recebe a notificação de quando sai vídeo novo aqui no canal. De acordo com o YouTube, apenas 19% dos inscritos tem a opção marcada, todas as notificações. Então, se você está com problema para receber as notificações e gostaria de receber as notificações de vídeos novos, é só fazer isso aqui. Você vai lá no sininho e tem que marcar todas as notificações. Aí, depois tem que ir aí no seu... Se você gosta de assistir vídeo pelo seu smartphone, aí vai no Android ou no iPhone e permita que o seu device emita as notificações para você do YouTube. É só isso, tá bom? Mas vamos ao vídeo resposta rapidinho de hoje. Tivemos muitos comentários ontem, mas vamos começar com um interessante do Brian Sampaio, que mora lá em Fernando de Noronha. Ele pergunta se uma aeronave de grande porte, mais fora dos padrões da pista, se uma aeronave dessa tiver que pousar. Ele vai escolher pousar lá em Noronha, mesmo sem poder, ou vai pousar no mar? Bem, primeiro a gente ia ter que entender que tipo de emergência tão urgente é essa, que não daria para ir, por exemplo, até Recife ou Natal, que são aeródromos mais preparados para esse tipo de operação. Mas, supondo, porque a gente está no campo das suposições, que não houve esta opção de ir para o continente. Então, os pilotos escolheriam sempre pousar na pista, ao invés do mar, tá? Noronha tem 1.500 metros de pista. Então, um autobrake no máximo, ou o piloto freando ali no máximo, é pista mais do que suficiente para parar aviões de grande porte. Então, mesmo que o avião tenha ultrapassado este peso e tenha estragado o pavimento, as vidas salvas são mais importantes do que o pavimento. Como tirar o avião de lá, fazer os reparos na pista, tudo isso passa a ser uma questão secundária, ok? A primária é preservar a vida. A segunda parte da pergunta dele é em relação ao QAV, que é o combustível dos jatos. Ele diz que lá em Noronha tem, sim, combustível, mas que é para uso exclusivo da Força Aérea Brasileira. E não sabe se, em alguma emergência, a FAB poderia ceder esse combustível ou emprestar esse combustível para uma aeronave operando comercialmente. A resposta mais curta é não. Não pode ser usado. Existem regimentos muito estritos nas Forças Armadas em relação ao combustível e a autorização para se conseguir que uma empresa comercial utilize o combustível da aeronáutica tem que subir muito na hierarquia até que alguém consiga autorizar. Mas, a princípio, não é autorizado. E no final ele comenta dos detalhes sobre os acidentes ocorridos lá na ilha. Então, o do C-130, como era uma operação militar, a gente não tem muito detalhe mesmo, não tem acesso à investigação. Em relação ao Bandeirante, como eu comentei naquele vídeo, tem algumas lacunas na conclusão por deficiências de recursos para poder fazer a investigação. Então, não dá para falar muito, tá bom? Braços e obrigado pelo comentário. Agora, vamos aos dois assuntos mais comentados do vídeo de ontem. O primeiro é O lugar mais perto da França no Brasil é o Oiapoque, pois faz fronteira com a Guiana francesa, que é território francês. Ela é a vocês, hein? Eu tive um professor de física que vivia repetindo sempre a mesma coisa. Se você não entender o enunciado do problema, você vai errar a resposta. Então, tem muita gente dizendo nos comentários que eu errei, que foi um deslize e coisa e tal falar isso aqui, ó. Ficava não, fica lá. Hoje a casa é um centro cultural no extremo leste da ilha principal e um dos lugares mais próximos da França que dá para ir sem sair do Brasil. É um dos lugares mais próximos e um dos lugares mais próximos da França. Então, não é o único lugar, não é excludente, existem outros. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu digo o seguinte, é um lugar que dá para ir sem sair do Brasil. Ora, se eu for, que é o futuro do subjuntivo do verbo ir, se eu for a Guiana, eu terei que sair do Brasil. Concorda? Logo, sem sair do Brasil, o lugar mais perto mesmo da França seria lá em Noronha ou em alguma embaixada mesmo, qualquer embaixada francesa é território francês. Tá bom? Lógico que isso é uma brincadeira, mas é para vocês entenderem a questão do que é falado e como que é entendido. Mas o mais legal disso tudo é ver pessoas falando que desconheciam, por exemplo, a questão da fronteira do Brasil com a França lá na Guiana. E o legal é que todos aprendem alguma coisa assistindo o vídeo. Isso eu acho muito bom. Oi, filho. Vem cá, filho. Vem aqui. O segundo mais comentado é que o aeroporto de Recife fica em Recife mesmo e não em Jaboatão do Guararapes. Então fica aqui a correção junto do Malone e da amiguinha dele. Se o pessoal do Recife está falando, então está dito. Estão corrigindo, tá? Até na Wikipedia até na Wikipedia está escrito que o município, que o aeroporto fica no município de Recife. Embora o Felipe Tibério tenha pontuado que uma parte fica em Jaboatão. E eu até aprendi uma palavra nova nessa discussão aí com o Moisés Barreto. Conurbação. Palavra legal, né? Então, muito boa participação de vocês e é muito gratificante quando a gente aprende alguma coisa nova em um vídeo que eu acho que esse é o propósito sempre do canal. E ele cumpre essa função quando a gente vê esses comentários. Então, deixe o seu like se você curtiu o vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Apoie o canal se puder e marca lá todas as opções do sininho, tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo!